Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal! Tudo certinho com vocês. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou Thaisa Bibim e hoje vai ser um vídeo de teste porque eu comprei esse chá aqui de limão, Lipton, limão, ICT, zero açúcar. Então eu vi lá no supermercado e resolvi comprar porque o povo toma, né, esse chá gelado e dizem que é bem chique. Enfim, vamos ver. É um chá preto com fruta de baixa caloria. No caso é um chá preto com limão. Eu coloquei na geladeira porque ele fala que depois de aberto pode colocar na geladeira, mas não é pra congelar. Então ele tava só na geladeira. Ele tava bem geladinho e eu vou mostrar ele pra vocês direitinho o que é que é e vamos provar pra ver se é gostoso. Mas antes faz o que? Se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, toca o sininho pra receber as notificações e se embora venha se o limão, ICT, zero açúcar é gostoso. Olha ele aqui. É dessa marca Lipton. Nunca ouvi falar nessa marca. Eu comprei ele no atacadão. Custou R$5,89. Então é um chá gelado, né, por isso que eu coloquei na geladeira, de limão e aqui ele fala que é um chá preto com fruta de baixa caloria e contém aromatizante. E tem aqui o valor energético dele. Tem também o suco. E como eu já falei, né, eu deixei ele na geladeira porque como é um chá gelado, aqui ó, Lipton ICT pode conter sedimentos naturais, pois utilizamos extrato de folha de chá. E pede também pra agitar antes de beber. Mas como é, como eu falei, né, um chá gelado, eu coloquei na geladeira. Bora agitar. E abrir pra ver se é gostoso. Vamos lá provar esse chá gelado, né, e pede pra agitar. Espero que eu ensara tudo. Aqui, não é como refrigerante, então meu medo era que fizesse aquela bagunça. Coloca ele aqui, ó. Ele tem uma cor de guaraná, né, que ele diz que é chá preto com limão. Agora a prova. Não tem cheiro de chá. Levemente um cheiro de chá com uma mistura de refrigerante, sei lá. Vou provar um pouquinho. Não é ruim, mas também não é delicioso. É diferente. Eu nunca tomei chá gelado na vida. É a primeira vez que eu tomo chá gelado. E aqui diz que não tem açúcar. É um chá gelado com limão. Um chá preto. Eu amo chá preto. Eu tomo chá preto todos os dias. Mas eu tomo ele quente, né, e nunca tinha tomado gelado. Então, é diferente. Mas não é ruim. Dá pra tomar. Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou aqui tomar o meu chá, como eu falei. Não é delicioso, mas também não é ruim. E como é a minha primeira experiência com chá gelado. Eu daria uma nota 7 a ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não deu like, dá like. Se inscreve no canal. Um cheiro bem gostoso. E até o próximo vídeo. Tchau.